Música Já lembro e tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando E eu nunca tinha tristeza vivia sempre cantando Desse mês cortando estrada no meu cavalo roubando Sempre lidando com gato que da idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte sem ser todo o esco e abano No meio de um boi preto aí por nome de Soberão Música Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Coitado com esse boi que na clampa é liviano E este boi é criminoso já me pegue e peço dão Saindo cortando estrada naquilo sempre pensando Na cidade de Barredos E a hora que eu fui chegando A boiada estourou vai Só via gente gritando Foi mesmo uma tirania Na prendia Moço Verão O comércio da cidade As portas foram fechando Na rua tinha o menino de ser que estava brincando Quando ele viu quem morria Desçou tudo e desmaiando Coitadinho de do sono Na frente do soberão Coitado com o chico Os courbeiro no paruas E em cima de corruando Rebatendo com o chifre Os bois que vinham passando Naquilo pai da criança E longe Minha habitão Se este foi matar meu filho e eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo e o foi por ele zelando Caiu de gelo por terra e para Deus foi implorando Salva-me o anjo da guarda neste momento tirando Quando passou a boiada o boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança me comprou o soberano E se foi salvou meu filho ai ninguém mata o soberano E se foi salvou meu filho ai ninguém mata o soberano